Oi pessoal, tudo bem? Adorei essa região, um rolezão que eu dei por aqui. Cheguei em Maiuassu, participei do 22º Simpósio de Cafeicultura, visitei a Fazenda dos Dutra, também em Maiuassu, visitei o Sítio Santa Rita em Pedra Menina, visitei Caparó, Alto Caparó, fui lá no Ninho da Águia, então dei um rolezão enorme e agora terminei com o Pico da Bandeira e realmente essa região está voltando comigo aqui. Amei e volto em breve. Obrigado.